Existem diversos resorts paradisíacos no mundo para se hospedar, mas para morar só existe um, Bora Bora Barra! Após vender 100% dos apartamentos da primeira fase, a Santa Cecília lança agora o último bloco do Bora Bora. Essa é a sua última chance de morar nesse condomínio espetacular. Não perca o incrível desconto de 18% somente neste mês de maio. Resultado, apartamentos de 3 quartos da barra a partir de 225 mil. Resultado, apartamentos de 3 quartos da barra a partir de 225 mil.